Ok, bem-vindo ao novo módulo que é o módulo 6, CTA. CTA significa Call to Action, tá? Em português seria chamada para ação, tá? Então eu vou botar CTA porque é mais fácil de lembrar, né? Assim, enfim, para os likes me ficar melhor e para ficar fluido aqui a nossa conversa, tá bom? CTA é chamada para ação. CTA é aquela chamada que você faz antes de você pôr o link do e-mail, né? Para você poder fazer com que o cara entre em ação, tá? O link é o concretizador da ação, né? A pessoa tem que clicar e aí ele vai ligar o e-mail ao que você quer, o artigo, o página de vendas. Mas a chamada, que é a frase anterior aonde você põe o link, que é o que faz o cara tomar atitude e agir, tá? É isso que é o CTA, tá? Apesar de que o CTA também compreende o link, tá? Então o CTA é a frase que chama o cara para ação e o link que é o executador da ação. Então, olha só, vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Na verdade, um botão, ele não consegue sozinho levar ninguém a agir, tá? Não sei se você colocar um link no site sozinho, isolado, ou então somente um botão, ah, clica aqui. Não vai fazer, isso não vai fazer ninguém tomar atitude para nada. Por isso você precisa instruir especificamente a pessoa em que que você quer que ela faça em seguida, tá? E aí que entra o CTA, o call to action. Então a primeira coisa que você vai fazer é, eu quero que você siga aqui nove passos, tá? São nove regrinhas também para você poder ter um CTA perfeito. Uma regrinha aqui que eu quero que você atente é, verifique se suas instruções estão específicas. Você não pode presumir que os seus usuários saberão o que fazer no seu e-mail, tá? Então você tem que explicar exatamente o que ele precisa fazer para tomar ação. Então o que que ele precisa fazer para tomar ação? Ele tem que clicar em um link? Ele tem que preencher um formulário? Ele tem que pegar o telefone e te ligar? O que que ele tem que fazer, tá? Então exemplo aqui de um, de um, desse call to action, dessa verificação de instruções específicas, né? É, faça o seu pedido agora, clicando nesse link aqui, olha só. Então eu estou falando para ele fazer o pedido, para ele fazer o pedido, ele precisa fazer alguma coisa, que é clicar agora, né, aqui, nesse link, aí aqui embaixo eu entro o link, né, que você quer que ele haja, entendeu? O segundo passo a verificar é se o seu, se o seu CTA está claro. Eu coloquei a foto do nosso ilustríssimo, é, Max Geriger, né, porque eu acho que esse cara, ele tem uma, uma dicção perfeita e ele é muito claro nas ideias que ele expõe, tá? Então, se por acaso agir parece complicado para o seu leitor, então esse cara não vai fazer nada, tá? Seu CTA precisa explicar o que a pessoa precisa fazer em seguida, tá? E não em todo o caminho. Mas como assim? Não entendi, né, não está claro isso para você, né? Tudo bem, vamos simplificar aqui para você, tá? Então o primeiro passo aqui é, simplifica o seu CTA, tá? Não bota todo o processo para o cara, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui para isso ficar bem claro, mas o importante é lembre-se que o seu CTA deve instruir a pessoa a dar o próximo passo, não todos os passos, acho assim que fica melhor, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bom de CTA. Clica aqui para pegar sua cópia do treinamento de fisiculturismo agora mesmo, tá? Então qual é o próximo passo da pessoa após ler esse e-mail e ter esse treinamento, essa cópia de treinamento? Clicar aqui, esse é o próximo passo, ele vai clicar ali e ele vai ter um benefício, ponto. É o próximo passo dele. Um exemplo merda é esse aqui. Clica aqui para ir ao formulário de pedido, preencher seu nome, endereço e cartão de crédito. Clique no botão de comprar, espere pelo e-mail de confirmação, clique no link dentro do e-mail de confirmação e aí você terá acesso ao seu treinamento de fisiculturismo. O que é interessante de mostrar aqui é o seguinte, nós temos duas situações. As duas situações são reais, tá? Ou seja, no dois eu estou explicando tintim por tintim o que esse cara vai fazer, tá? Ou seja, tudo isso aqui é o processo que ele vai passar mesmo, tá? Aqui até se você, um dos poucos, ele tem que comprar isso aqui. Então ele vai ter que clicar nesse link, aí ele vai cair no formulário, que é o check-out, vai preencher com suas informações, vai passar o cartão de crédito. Aí depois disso aí ele tem que confirmar o e-mail dele. Se você explicar tudo isso aqui para o cara, o cara desiste de comprar, de clicar, de fazer tudo. Dá muito trabalho, né? Então se você resumir isso aqui, só explica para ele o primeiro passo, o próximo passo. Depois disso aqui, ele vai sendo guiado pelos próximos passos seguintes. Você vai quebrar a ação dele, o processo, em vários pequenos pedaços, tá certo? Senão o cara não vai fazer o que você tem que fazer. Tem pessoas que botam um CTA gigante. Não, somente o próximo passo e ponto, tá? Isso vai fazer aumentar os seus resultados de clique. Então para você poder verificar se o seu CTA está claro, você pode se perguntar algumas coisas, tá? Pode ajudar aqui. Primeiro, suas instruções estão claras? Se suas instruções estão sucintas? E ainda, estou focando o próximo passo que eu quero que o lead execute? Tá bom? Então isso aqui fica aí como um guia para você. O próximo passo é, é o próximo passo, dê uma razão para as pessoas agirem. Vamos voltar a falar sobre isso aqui, tá? Por que elas precisam fazer o que você pediu no passo anterior, tá? No passo anterior, eu falei para elas fazerem alguma coisa, lembra? Esse é o CTA que eu citei para vocês. Ensina elas a dar o próximo passo. Mas aí, a pergunta seguinte é, por que elas têm que fazer isso? Qual o motivo? E daí? Então, quais são os principais benefícios que as pessoas irão receber se elas fizerem o que você acabou de pedir para elas? Que tipo de resultados? Não estou passando os slides, né? Que bonito. Que tipo de resultados elas podem esperar? Quais consequências negativas podem recair sobre elas? Se elas não fizerem isso. Quais outros motivos elas precisam para agirem? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Clique aqui para comprar. Por que uma pessoa mais magra e saudável está esperando por você? Entendeu? Então, isso aqui é o porquê dela. Porque ela vai ter resultados que ela está esperando. Que é ficar mais magra, saudável, mais bonita, mais esbelta, mais gostosa, sei lá o que for. Entendeu? Esse é o resultado que ela quer. Então, beleza. Vamos para o próximo passo. Crie um senso de urgência. Isso aqui, mais uma vez, isso aqui tem a ver com escassez, tem a ver com um monte de coisa que a gente já falou. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso agora, voltado para o CTA. As pessoas vão sempre procrastinar. Procrastinar, se você permitir. Elas não irão clicar e nem comprar nada que você oferecer. Isso aí é o que é. Então, você precisa criar um senso de urgência. Então, para te ajudar a fazer isso, eu vou sugerir que você faça algumas perguntas para si mesmo. Primeiro, seu produto tem algum tipo de limitação? Então, por exemplo, número de clientes limitados, né? Número de clientes, número de vagas, número de vagas. Tem alguma limitação? Se tiver, a sua urgência pode começar por aí, tá? Outro ponto é, você está oferecendo uma oferta especial com desconto? Tá? Então, isso aqui também é importante. Uma oferta especial com desconto, tá? Desconto, cara, sempre ofereça por tempo limitado, tá? Não deixe aberto, porque isso desvaloriza muito o seu produto. Tá bom? Só uma sacada aqui fora do contexto aqui de copy, né? Próximo ponto. Vou ter uma pergunta. Você está oferecendo uma oferta especial para um serviço? Tá? Parei que aqui mudou. Antes, eu estava falando sobre ofertas com desconto. Agora, eu estou falando de uma oferta especial com serviço. O que pode ser uma oferta especial com serviço? Pode ser, se você oferece uma consultoria, pode ser mais algumas horas a mais de consultoria gratuitamente. Ou horas a mais pela metade do preço. Você vai oferecer coisas que estão relacionadas a serviço. Tá bom? O que mais? É exatamente isso. Você pode oferecer algum brinde extra por a pessoa que está contratando você por alguma coisa. Beleza? Beleza. Então, vou passar aqui o slide. Aqui o slide já está sem espaço. Outro ponto aqui. Você está criando uma oferta de tempo limitado, tipo um desconto que expira em alguns dias. Aqui, ó. Aqui, mais uma vez. Um desconto de tempo limitado com um desconto que expira em alguns dias, tá? Na verdade, esses dois pontos aqui são bem parecidos. Só que aqui eu não estou falando de serviço, de... Não estou falando de tempo limitado, tá? Mas eu sugiro que você sempre use tempo limitado, tá bom? Não faça descontos. Usar de eterno, tá bom? Então, beleza. Então, vamos avançar aqui. Você está criando uma oferta de quantidade limitada para um bônus que serão oferecidos apenas aos 200 mil clientes? Repare que isso aqui é uma pergunta aqui bem específica, né? Eu estou falando aqui em bônus, tá? Ou seja, é uma oferta que envolve uma quantidade limitada de bônus, tá? Alguma coisa que você vai oferecer gratuitamente para a pessoa, sei lá, respeitar alguma condição, tá? Para os 200 primeiros clientes. Ou seja, a limitação aqui são número de clientes. Não é tempo, não. Atingiu 200 clientes, acabou. Não tem mais bônus, tá? Então, a tua oferta inclui isso? Tá? Continuando. A sua oferta inclui onde seus leads irão experimentar algum tipo de consequência desagradável se não comprarem agora, tipo uma demora na entrega? Então, isso aqui também é uma outra questão também. Você pode oferecer, tipo, se você comprar até o dia 30 desse mês, você vai ter um frete expresso que vai chegar na sua casa em 5 dias. Caso não adquira o produto até essa data, você vai entrar na modalidade de entrega normal que demora de 10 a 30 dias para ser entregue. Um exemplo, entendeu? Então, ou seja, eu estou criando aqui uma urgência de benefício. Ou seja, ela pode receber o seu produto, o seu serviço, o que seja, mais rápido se ela agir dentro de um time frame, dentro de uma moldura de tempo. Então, um exemplo aqui também. Eu dei um exemplo aqui legal, mas outro exemplo também é esse aqui, ó. Clica aqui para comprar agora e garantir a entrega até 25 de dezembro. Isso aqui também é legal, né? Essa dica que eu acabei de dar aqui de time frame, né? De oferta dentro de um tempo. Perto de festividade, dia das mães, dia dos pais, Natal, Natal principalmente, né? Porque você pode fazer com que ele... Ó, você pode comprar até o dia 5 de dezembro, que a entrega até o Natal é garantida, né? Por exemplo. A partir do dia 5 nós não garantimos a entrega até o Natal. Se uma pessoa está querendo comprar um presente de Natal, pô, né? A ideia é que chegue no Natal, né? Então, se ela comprar depois, vai quebrar a brincadeira dela. Então, você acaba que o próprio feriado ajuda na escassez, na urgência. Se você não consegue identificar nada, tá? Você pergunta, existe algum outro jeito de inserir urgência na sua oferta? Ou seja, você se perguntou tudo isso aqui e o seu produto não encaixa em nada disso aqui. Você pergunta, tem alguma outra forma de você inserir urgência na sua oferta? É capaz de não ter, né? Porque se você não tem esses elementos aqui, um desses elementos, provavelmente você não tem. Mas não é que você está num nicho aí muito diferente, né? E você consegue uma agência diferente, né? Então, pergunte-se isso no final das contas, tá bom? Bom, eu vou parar o vídeo aqui pra poder não ficar muito grande. E no próximo vídeo a gente vai dar sequência a esse conteúdo sobre CTA, tá bom? Então, te vejo daqui a pouco.